O diretor Jerry Jamerson fez alguns filmes interessantes que talvez muitos não se lembrem ou não tenham conhecimento e por isso, o CinemaKillies traz cinco dos melhores filmes do diretor como sugestões de produções que valem a pena conferir no streaming. É dele. Por exemplo, o filme Aeroporto 77, um filme que narra um desastre aéreo provocado por sequestradores que fazem um sofisticado avião cair no mar do Triângulo das Bermudas. É do diretor o filme O Resgate do Titanic, de 1980, contando a história de uma equipe tentando resgatar o Titanic do fundo do mar para obter um mineral raro que o navio carregava quando afundou em 1912. Caninos Brancos, de 76, é uma adaptação do romance de Jack London, muitas vezes adaptados para o cinema e televisão, e que aqui se concentra nas mudanças que um cão domesticado deve sofrer, depois de ser roubado para puxar um trenoático. No dramático Rota da Morte, de 89, acompanhamos a história real do acidente do voo Delta Airlines 191, que se chocou contra o solo, se partiu e explodiu. O acidente, ocorrido devido a um erro do piloto ao levar a aeronave de encontro a um turbilhão de vento durante um dia de chuva, matou 137 pessoas e feriu outras 28. O filme acompanha o socorro desesperado às vítimas sobreviventes do acidente, o desespero dos familiares e a correria e pânico que se formou depois da tragédia. O filme A Torre da Morte, de 1975, conta a história do assassino Charles Whitman, que primeiras horas da manhã do dia 1 de agosto de 1966, matou a sua mulher e mãe com facadas. Mais tarde, levou várias armas incluindo espingadas, uma caçadeira e pistolas, para o campus da Universidade do Texas em Austin, onde durante um período de aproximadamente 90 minutos, matou 14 pessoas e feriu outras 32, com uma grande quantidade de disparos em volta da torre. Whitman matou três pessoas dentro da torre da universidade e 11 outras depois de disparar aleatoriamente da varanda de observação do 28º andar no edifício principal, até levar um tiro e morrer. No filme ele é interpretado por um jovem Kurt Russell. Essa foi a dica de filmes e ficamos por aqui, agradecendo como sempre o seu like, a sua audiência e a sua inscrição. Se você chegou até esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, pois sua participação é importante e voltaremos com mais dicas como essa, sugestões, listas e curiosidades. Confira também nossa playlist de sugestões, pois lá pode estar a sua próxima sessão de filmes. Ative o sino de notificação, pois estaremos de volta a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKillies. Ative o sino de notificação, pois estaremos de volta a qualquer momento aqui mesmo, no